O resultado da primeira chamada do Sisu já pode ser consultado na página do programa, nas instituições participantes e por telefone na Central de Atendimento do Ministério da Educação. Os aprovados devem fazer as matrículas entre os dias 18 e 22 deste mês. A segunda chamada será divulgada no próximo dia 28, com matrículas de 1º a 5 de fevereiro. Quase 2 milhões de estudantes se inscreveram no Sisu, que oferece 129 mil vagas. Começou hoje o mapeamento da presença do mosquito transmissor da dengue na capital em 2013. 12.500 imóveis vão ser visitados pelos agentes da Vigilância Sanitária, que contam com a ajuda da tecnologia para combater o Aedes aegypti. Assim que uma larva é detectada, ela é recolhida para ser analisada em laboratório onde é feita a verificação sobre o tipo de mosquito encontrado. Já a confirmação de que a casa foi revistada é feita de forma quase instantânea, através de um aplicativo de celular que envia os dados da residência direto para a Central de Monitoramento. E aí nós vamos poder então estar acompanhando praticamente online quais as visitas que estão sendo realizadas e se eles estão encontrando e coletando amostras de lavas. A verificação acontece desde 2003. A última foi realizada em março do ano passado e apontou uma infestação de 4% nas residências da capital. Um número alto e perigoso. Para combater essa proliferação, a Vigilância Sanitária também vai usar mais de 700 armadilhas para capturar mosquitos já na idade adulta. Nós também monitoramos a presença do vírus nos mosquitos. Então isso vai ser uma inovação importante esse ano para que a gente consiga, se eventualmente detectar mosquitos infectados com vírus da dengue, poder alertar a população antes de nós termos os casos da doença. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, mobiliza durante 5 dias 120 agentes em toda a cidade. Eles fazem o monitoramento e também orientam os moradores sobre os cuidados necessários. Nesse escritório de advocacia, até o suporte para as plantas foi retirado para não acumular água. É essencial, porque basta um vizinho não cuidar do seu espaço para contaminar todo um bairro ou mesmo toda uma cidade, toda uma região. Agora a previsão do tempo. A semana começou com um tempo seco e ensolarado na maior parte do estado. A umidade caiu para 40% na fronteira oeste e a radiação ultravioleta segue elevada, variando entre 11 e 12, podendo chegar até 14 em uma escala que vai até 15. Vamos ver como fica amanhã. Depois de uma madrugada com temperatura mais baixa, faz calor à tarde, especialmente no oeste gaúcho. A máxima chega aos 32 em São Borja. Já na praia, a temperatura não consegue subir muito, não passa dos 27 graus. A umidade cai, variando entre 25 e 30% na fronteira oeste e campanha, fazendo com que alguns municípios entrem em estado de atenção. No sul, sol e temperatura entre 19 e 26. Na serra, sol e chuva isolada no fim do dia. Em Caxias, máxima de 28 graus. No centro do estado, sol e temperatura máxima de 28. Na fronteira oeste, máxima de 32 graus. Na região metropolitana, mínima de 17. Na maioria dos municípios, máxima de 31 em Alvorada. Nos outros municípios, máxima na casa dos 30 graus. Em Porto Alegre, a terça-feira será de sol e calor, com temperatura entre 20 e 30 graus. No próximo bloco, bandas gaúchas se unem para homenagear Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A gente volta em instantes. O cartão triescolar já pode ser renovado nos postos de atendimento para estudantes e professores na capital. Estudantes precisam levar comprovante de matrícula atualizado. A taxa é de R$ 17,04.